Música Oh, clarão da lua Vamos passear Minha moratua Sob a luz do luar A minha novinha parta Aqui em janeiro um rio fugiu A montanha, o deserto, se fale Ninguém sabe, ninguém viu Vem comigo, baby Que na noite passasse Que esse fogo não foi feito Para nos assustar Minha raiva não vai atrapalhar Os coiotes não vão mais limpar Paciando os bandos e manchar Porto da matilha, a loba chegar Nem a noite na areia Me sobra na madrugada Crescente em mim não te acharia E não sei medo de nada A minha novinha parta Aqui em janeiro um rio fugiu A montanha, a montanha, o deserto, se fale Ninguém sabe, ninguém viu Vem comigo, baby Vem comigo, baby Para a noite passar E não sei o que é Que esse fogo não foi feito E não sei o que é Que esse fogo não foi feito E não sei o que você Para nós Nasão por passear Para nós A minha mão na tua A mão na lua Toda a luz doé Toda a luz doé